Quem se acha sábio entendido Me dê uma explicação Como alguém com apenas um cajado Faz o mar se abrir e o povo passar Então, o arquiteto de todo o universo Somente ele poderia me explicar Como se constrói muros de água no meio do mar O renomado médico da terra Me dê sua opinião Como alguém do sol faz um lodo E reveste a cegueira em visão Como alguém já morto há quatro dias Influenciado não vou ficar Um dia um delinquente na prisão virar pastor Quem matava hoje prega o amor O renomado médico da terra Me dê uma explicação Como é que pode alguém desenganado Se levantar do leito e ficar sarado Como alguém já morto há quatro dias Se levanta, abandona a tumba fria e encontra a luz Se é milagre tem a ver com a luz Se é milagre tem a ver com o meu Deus Sem essa de uma vez Sem essa de uma vez Sem essa de uma vez Pois quem me prometeu É fiel e vai cumprir Todas as promessas que ele me fez Toda honra, toda a tola que seja tratada Sem essa de uma vez É só acreditar Pois quem me prometeu Nunca parou de trabalhar Quando Deus se movimenta A gente tem milagre pra contar Se é milagre tem a ver com o meu Deus Se é milagre tem a ver com o meu Deus Se é milagre tem a ver com o meu Deus De uma coisa eu tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido É milagre vou adorar Se é milagre tem a ver com o meu Deus E não há quem possa explicar De uma coisa eu tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido É milagre vou adorar É milagre vou adorar É milagre vou adorar Amém.